100 crianças são atendidas diariamente com aulas de jiu-jitsu na ONG Gaditas, na zona sul de Porto Alegre. O projeto também ensina o esporte para adolescentes e oferece refeições, roupas e até hospedagem. Tudo isso de graça. Me sinto mais leve e sinto muito alegria, porque é uma coisa que eu estou fazendo para poder me dar bem na vida e estar mais... prosseguir. A ONG funciona há 11 anos exclusivamente com doações e ajudas de voluntários. Tentou conseguir recursos do governo do estado através da lei de incentivo ao esporte no ano passado, mas não conseguiu. A gente tentou uma vez, e esse ano a gente quer tentar, mas é que os caras pedem muita coisa. É que o nosso objetivo é focado no social 100%, e essas leis de incentivo pedem muita coisa, que nós hoje do projeto não temos. Então o projeto tem 11 anos, está funcionando, a gente tem muitos frutos, só que a gente não consegue cancelar com a cabeça, falta um papel. No ano de 2018, 20 milhões de reais estavam disponíveis para as leis de incentivo ao esporte no Rio Grande do Sul. Deste dinheiro, apenas 11 milhões foram utilizados. Agora, em 2019, a Secretaria de Esportes e Lazer busca mais projetos para apoiar e incentivar no estado. O valor disponível não foi totalmente usado, porque faltaram projetos se candidatando ao dinheiro. Só pessoas jurídicas e prefeituras podem fazer pedidos de projetos na lei de incentivo. No fundo, podem, de acordo com o edital, pessoas físicas, pessoas jurídicas sem fins lucrativos e prefeituras. Mas quem vai determinar a regra é o edital que for aberto. Ele abre e encerra com o prazo de inscrições. Já a lei de incentivo é fluxo contínuo, sempre está aberto com 120 dias de antecedência. Há 18 anos em funcionamento no estado, a Fundação Tênis trabalha com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Eles atendem mais de 900 no Rio Grande do Sul e em São Paulo. O superintendente da organização diz que, desde o primeiro ano, trabalha com leis de incentivo e não vê dificuldades em conseguir recursos do estado. Então, a gente pega todas as leis de incentivo possíveis, a gente está atuando com ela sempre. E é um processo, assim, ele é trabalhoso até entender como ela funciona. Mas depois do processo, assim, depois que tu entende como é a regra do jogo, todas essas coisas têm suas regras, né? Então, depois que tu entende como funciona a regra, e, claro, rodando há muito tempo, fica fácil da gente resolver problemas e solucionar alguma coisa que tem ali na atividade de aprovação de projeto, fica mais fácil. Independente da forma que é conseguido o incentivo, os resultados alcançados com as crianças e adolescentes fazem valer a pena superar qualquer dificuldade. Se pegar 25 crianças, tu assumir a responsabilidade de transformar alguma coisa, de passar alguma coisa de valor para essas 25 crianças, tu é a pessoa mais importante para elas nesses 50 minutos de atividade. Pô, tem muitos jovens que vêm aqui, passam um ano, voltam para casa, transformaram. Chegar lá, transforma o irmão, transforma o pai, transforma a mãe. Então, esse é o nosso objetivo, de mostrar para eles que existe um mundo lá fora. O nosso objetivo é esse, que eles consigam enxergar o mundo de outra maneira. Quero ser diferente, mudar gerações, tocar na vida das pessoas. Isso que importa, ajudar os outros. Agradecimentos a gente os outros. Obrigado.